Olá pessoal, hoje eu vou preparar minha pasta, minha jaquete, minha pencil case, meu sapeu, meu livro, caderno, agora eu vou preparar minha música lá não é para abenhar a aula pela atrapalha e abenhar a matéria em inglês ou science science Aqui é o padeiro, parece que é a lura boa é um dia um dia tem a maruva meleva e aí oi a a oi a oi 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 Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia, agora eu vou preparar a classe com Alexis. Minha primeira vez que está na escola. Agora eu vou preparar a classe com a escola. Agora eu vou preparar a classe com a escola. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Uau, está bonito! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Minha primeira vez, Alexe está na regular classe. É oito horas, falta cinco e oito, a gente tem que ir na escola, sempre tá, né? A gente tem que ir na escola, né? a escola A escola o nome do Jesus Estão te fazendo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL